Bem-vindo ao canal Vem no Corte! Neste vídeo, temos um corte onde o personagem Mussão faz uma de suas famosas pegadinhas no Tica Aracatica Cash com bola e carioca. Vale a pena conferir. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal. Vem no Corte, o pedaço que você respeita. É o Olavo. Alô! Ô, Sr. Luiz, como é que está? Tudo bom? Tudo bom. O que é que está falando? Sr. Luiz, o que é que há de novo? Muita galinha, pouco ovo, Sr. Luiz. Ô, o que é? O que é que está falando? Não estou tão bem como o senhor, mas estamos por aí, né, Sr. Luiz? É. Sr. Luiz, é o seguinte, o senhor está dormindo, né, Sr. Luiz? Está, está dando um concilinho. Eu sei. Agora não estou mais não, porque você já me acordou, né? É, tem isso. É porque eu ia ligar para o senhor dizendo que o povo ia acordar o senhor. Não deixei, está entendendo? Como é que está? Como é que está? Ei, Sr. Luiz, é o seguinte, eu tenho uma grande novidade para o senhor. Desculpa aí estar ligando uma hora dessa, né, porque eu sei que já deu cedo. É porque... É o que o senhor está falando, né? Escuta. Eu já falo, 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 eu estou falando que você não disse aí de que era. Sou eu. Eu estou falando de que era. Eu estou aqui. É ok. Escuta, eu estou com o diretor do esporte aqui, o senhor Olavinho, e ele sabe que você, com grande torcedor símbolo do nosso leão da Ilha do Retiro, ele quer falar com o senhor. Olha a novidade que eu consegui para o senhor. Olha aí, viu? É a moção que está falando, moção. Não, mas tenha calma, olha o que eu estou conseguindo para o senhor. Eu sei que o senhor ficou com raiva. Vocês já sabem o que você já fez comigo, rapaz? Você ainda liga para eu, rapaz? Eu sei, Sr. Luiz, é porque eu quero pedir desculpa para o senhor. O senhor me perdoe. É porque eu quero, ó, de coração, de coração, o senhor me perdoe, de coração. Eu escuto, Sr. Luiz, antes do senhor pegar no sono, é o doutor Olavinho, ele é diretor do esporte. Olha o que é que eu consegui para o senhor. Presta atenção, você não presta, olha aqui. Olavinho, Sr. Luiz do Sonho. Olá, Sr. Luiz, tudo bem? Tudo bom, Sr. Luiz? Como é que o senhor está? Tudo bem? Eu sou aqui do Conselho do Esporte Recife, e nós estamos fazendo esse ano, né, para torcedores ilustres, né? E como o senhor é um personagem muito querido aqui, pela nossa torcida aqui do esporte, nós estamos lhe oferecendo uma cadeira cativa do lado de Carlinho Bala. Ah! Então, o senhor vai poder ir para a Ilha do Retiro, né? Assistir o jogo do Esporte Recife, sempre ali com a cadeira cativa, e a cadeira cativa vai ter o seu nome lá. personalizada. Será que estão ligando aí? Alô? Sr. Luiz? Sr. Luiz? Sr. Luiz? Será que o véio caiu de emoção? Não sei, acho que ele capotou. O sinal do véio está mais derrubado que cabelo em ralo de banheiro, acabou. Acabou a bateria do véio. Será que acabou? Não, acabou não. Esse cara do esporte vai pegar uma pilha, hein, véio? E aí você vê ele dizendo, ah, o que você fez comigo? Eu fui na casa dele, eu tirei isso aqui, o chapéu, botei um boné. Aí, na época de março, botei aqui, troquei esse óculos, botei outro, e entrei com aquela... Uma prancheta. Aí, rapaz, aqui tem mosquito da dengue, reclamaram. Ele tem um negócio atrás. Como se fosse da saúde. É, uma relona velha, tem umas caixas d'água. Eu vi, olha, saiu uma onça debaixo de uma relona. Tudo que não presta, ele vai guardando, que é trevagem, troço, velho. Aí, eu disse, olha, aqui dentro tem dengue. Ele disse, aonde? Quando ele fez assim, aí eu puxei as pernas dele, que é o dentro da caixa d'água. Eu já deixei, lá é uma rua sem saída, eu já deixei o motorista, eu deixei o motorista, o neto dele que disse, deixa o carro ligado. Porque lá é rua sem saída. Se for manobrar o carro, ele pegou uma pedra desse tamanho disso, e ele corre de solcão. Ele corre, ele bota a bunda pra trás, sai correndo assim. Parece uma pata choca, o bode. O bode é doido. Vixe, ele atende aí. É ele, é ele, é ele. É cu de bode, né? É cu de bode. Cu de bode. Eu acho que ele se lembra. Alô? Alô, senhor Lodi, o som, a ligação caiu, eu vou passar pro diretor do esporte, o senhor Olavinho. É, Olavinho. É. Oi, querido, tudo bem? Olá, Olavinho, tudo bem? Tudo bem. Aqui é Luiz do som. Eu sei, Luiz, tudo bom? Como eu tava ali dizendo, o senhor é muito querido, aí ele disse aqui que o senhor é muito fã do esporte em Recife, né? É, Ave Maria, eu vou dizer, na minha vida, na minha vida, na minha vida, é Deus no céu e esporte na terra. Aí, por isso mesmo, o senhor vai ganhar uma cativa por esse ano de 2022. Cativa, cativa é o quê? É aquela cadeira permanente, o senhor vai poder ir o ano inteiro, assistir o jogo reservado, uma cadeira vai ter seu nome lá, né? Do ladinho de Carlinhos Bala, é uma cadeira só sua. É mesmo, pra ser Carlinhos Bala. É um presente, é do lado de Carlinhos Bala, o senhor vai ganhar esse presente esse ano do esporte em Recife. Muito obrigado, rapaz, muito obrigado pela amizade com a minha pessoa, muito obrigado. E vai tá escritinha, teu nome lá, vice, com o nome número 10, e vai tá o seu nome, o senhor vai chegar lá, vai tá escrito assim, Cudibode. Cudibode é a puta que lhe pariu, seu filho de rapariga. Cudibode é a sua mãe, seu fênis com sapato. Você pode se lascar, pega a sua cadeira cativa e soca no seu cu. Cudibode, Cudibode! Respeita o diretor, Cudibode. Seu filho de rapariga. Ó, Lavinho. Se lascar a bala. Que tal que oi? Oi. Cudibode, respeita o diretor, Lavinho, Cudibode. Se lasque o Lavinho, o Laval, é a puta que pariu, seu filho de rapariga. Se lasque a bala. Ele tá com a polícia do lado. Você me respeite, seu cachorro, rapaz. Seu nascendo. Ei, Cudibode! Oi, eu vou deixar um negócio a você, mas vacilasse pra lá. Ei, o seu filho de rapariga. Vamos botar seu nome, desligou. Ligue, 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 pede sua cadeira cativa. Isso. Eu não sei o cu. E ele, o que que é cadeira cativa? A cadeira é legal. Do lado de Carlinho Bala, Cudibode, filha da puta. Mano, os caras perdem na hora. Na hora, na hora. O sangue ferve na hora. A ligação caiu, Cudibode. Oi, seu filho de rapariga, você está na minha lista, viu? Você não sabe quem é Luiz Lucho, não. Você já vê o que vem comigo, você já me derrubou aqui. Você não quer cadeira? Você não quer cadeira? O senhor não quer cadeira, não? Não quer cadeira, não? Você pega a cadeira, e sofre no seu cunho. Pois então, eu vou botar... Ai, seu filho de rapariga. Vocês vão matar os velhos. Peraí, Cudibode. Você me bateu, eu me bateu de velho, eu não quis me encontrar com você. Vai tomar um banho, Cudibode. O que você tem comigo, está na minha lista. Lá vai virir, Cudibode. Para se lascar, seu fresco, seu cabra safado, você não liga mais para mim, não. Um dia eu me encontro com você. Vixe, seu cabra safado, se derrota a liga, se derrota a liga, se derrota a liga. Vocês vão matar ele. Cudibode, desligue. Desligou? Caralho, mano. Cara bravo. Ô, ô, o bruto. Olha aí, mano. Olha o maipe aí. O cara perde até a... Olha o tiozinho, velho. Caralho. Ele perde até a voz, bicho. Man, é, balé. Obrigado.